A gente vai começar o passeio de bike, aí estão as bikes, já com a bagagem toda, com vinho, com pão, com presunto, com queijo, garrafa d'água, chocolate, aí tem um kitzinho para conserto, tomara que não aconteça nada. E hoje nós vamos andar a 42,5 km, Blois até Amboise. Aqui uma edificação de Amboise, a nossa esquerda, e a gente já está indo para lá. Esse é o primeiro trecho que a gente completou, de Blois até Amboise. Estamos se aproximando de Souvenir. Chegamos aqui em Amboise, estamos no Centrinho. Agora nós vamos procurar nosso hotel, que é numa rua aqui nas proximidades. Enfim, a gente chegou, rodamos 42,5 km. Estamos sãos e salvos. Aqui as bikes. Aqui a estradinha, a gente está rodando o nosso segundo dia de pedalada, terceiro de Vale do Loire. Acabamos de subir, senhor. Estamos saindo de Saint-Louis. Estamos saindo de chato e estamos indo para Mont-Saint-Louis. Olha que cidadezinha agradável, você vê que a pista começa aqui, ó. Aí tem o avilarijinhozinho bem pequeno e lá em cima ela continua. Aí vem vindo um carro de lá, está chovendo pra caramba, tomara que o equipamento não se danifique. Mas é muito, muito, muito bonito. Bonito demais. Olha que legal isso aqui. Um iPod de vídeo, cara, que faz a visita guiada do museu. Aqui é o hotel, que a gente vai ficar aqui, deixando em som. Mais um dia de chuva. Estamos embarcando nossas velôs numa van. E à tarde, se o tempo melhorar, a gente faz o roteiro de bicicleta, não de van. Aqui é um trecho do caminho de Xanançó para Santagnon. Vamos virar à esquerda, que é o rio Cher, que eu estou atravessando agora, olha só. Muito bonito. Olha só, esse aqui é o grande hotel. Ó, as bicicletas aqui estão na garagem do hotel, do grande hotel, né? Olha que macabra que é essa garagem. Tem uma porta ali que eu nem me atrevo ali. Do lado esquerdo que eu nem me atrevo a entrar. Hoje é uma sexta-feira. Finalmente temos um dia de sol. Olha a estradinha que bonita, assim, com essas casas de campo bem bacanas mesmo. Estamos entrando aqui na cidade de Contras. Esse é o chateau de Chiverny. A gente veio lá de Contras, deu 10, 11 quilômetros até aqui. Então agora a gente vai dar uma olhadinha rápida por esse chateau e vamos seguir viagem pedalando. O chateau de Chambó, aí dá para ver um pessoal bater no fute, tá vendo? Não é só um lugar de visitação, é um parque também que é gigante. Acho que é a entrada do parque de bicicleta até aqui, isso demorou uns 15 minutos. O chateau de Chambó, aí dá para ver um cara que foi comercializado no Brasil na década de 60. Então, colocaram esse nome no carro em homenagem ao chateau. E eu amo as notas ao coo de miel, no prénom de Rafael. Rapaz, olha a chegada. Um luar, olha aí. Ouviu, um luar. O chateau de Chambó, o chateau de Chambó, o chateau de Chambó.